Amigas e amigos, dias difíceis para a nossa Bahia. Decolamos hoje cedo de Brasília com destino ao extremo sul, mas o forte temporal impediu que pousássemos. Ventos para Salvador, eu e o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, por determinação do presidente Jair Bolsonaro. Equipes da Defesa Civil e da Assistência Social já estão no local. Solicitamos também apoio do Exército Brasileiro para minimizar o sofrimento de tantos baianos que estão vivendo essa calamidade em decorrência das fortes chuvas. As chuvas ainda continuam, outras situações começam a se desencadear. Vamos tentar que amanhã ou domingo possamos estar em loco para verificar a situação, mas mesmo enfrentando toda essa situação, conseguimos dar início hoje aos pagamentos do Auxílio Brasil com um mínimo de R$ 400,00, que sem dúvida nenhuma servirá de grande alento para as famílias mais necessitadas em nosso Brasil, que necessitam, sim, de um reforço do programa social, pois a pandemia está passando, mas os efeitos sociais e econômicos dessa pandemia ainda perduram em nossa sociedade, especialmente entre os mais pobres.